As grandes cidades escondem sob o asfalto algo que a população não vê. São rios que nascem puros e limpos, mas aprisionados em tubulações de concreto, morrem aos poucos enquanto cruzam as cidades. Eco Desafio percorre o caminho de um desses rios. Nesta sexta-feira, dia 31 ao meio-dia, o último episódio da série. Eco Desafio. O futuro é agora. Música Música